Ladainha dos póstumos natais Há de vir o Natal e será o primeiro em que se veja à mesa o meu lugar vazio Há de vir o Natal e será o primeiro em que hão de me lembrar de modo menos nítido Há de vir o Natal e será o primeiro em que só uma voz me evoque a sós comigo Há de vir o Natal e será o primeiro em que não viva já ninguém meu conhecido Há de vir o Natal e será o primeiro em que nem vivo esteja um verso deste livro Há de vir o Natal e será o primeiro em que terei de novo o nada a sós comigo Há de vir o Natal e será o primeiro em que nem o Natal fará qualquer sentido Há de vir o Natal e será o primeiro em que o nada retoma cor do infinito David Mourão Ferreira A Dê a vir o Natal e será o primeiro em que pegou a unha